Nerdinhos de todos, fãs de jogos, aqui quem fala é o ogro analista de esportes, saiu o roadmap da temporada de número 6, a última temporada do Black Ops Cold War relacionada a Warzone, que nos mostra a sequência de eventos e as atualizações que vem por aí. Tem os patch notes todos revelados a partir do Twitter, você pode ler se você quiser, mas honestamente não tem muita coisa interessante em relação a Warzone, então eu vou trazer aqui os destaques que geralmente são relacionados ao mapa, ao evento e às armas, o restante é, por exemplo, multiplayer, né, se você gosta de Black Ops Cold War, você pode ir lá e tem mapa novo, novos mapas, novas armas para os zombies, se você quiser, isso aqui não nos chama tanto a atenção. Tem novos bundles e tal, se você quiser comprar coisa na loja, mas eu vou focar aqui nas coisas que são mais importantes para o Warzone e para o Battle Royale. Primeiro, evento de temporada, o The Haunting, né, ou seja, a assombração, que é o evento de Halloween, começa no dia 19 de outubro. Eu até me pergunto por que que a Activision não usa com mais frequência esse evento de assombração, não coloca o mapa de noite mais vezes, né? Ah, Ogo, mas a gente só tem Halloween uma vez por ano, tudo bem, mas, cara, sei lá, são 12 meses, né? Não tem justificativo por deixar apenas duas semanas, né, com o Verdansky à noite, já que a comunidade gosta tanto, né? Por que não pegar desses 12 meses, 3 meses durante o ano, né, e fazer intercalado, né, um desses meses sendo outubro, para que o mapa fique diferente e dê um gostinho de novidade para o Verdansky? Por falar em gostinho de novidade para o Verdansky, nós temos modificações no estádio, modificações em downtown, graças a Deus, os prédios vão todos para o chão, os bunkers da Segunda Guerra e o Gulag original. Banheirão está de volta, vocês que gostam do Gulag original como eu, vão se animar em jogar no banheirão de novo. Bunkers de Segunda Guerra tem muito a ver com a temática do Vanguard, que vem por aí, é um jogo da época da Segunda Guerra, né? E aí ocorreu um evento sísmico aqui na área de estádio e downtown. Tem uma rachadura que parte o estádio ao meio e downtown, ele simplesmente, né, o centro da cidade acaba desabando. Grande parte dos prédios, alguns ainda permanecem de pé, mas downtown, que é conhecido pela verticalidade, né, um lugar até chato de operar de vez em quando por conta do Zé Predinho, da dificuldade de ficar subindo escada, ou rapel, etc., vai perder a maioria destes edifícios. Armas! E a galera do COD adora armas. Armas aqui, ó, armas, armas, armas listadas para a gente. Temos a 410 Ironhide, que, cara, aparece como shotgun, tá? Lá no Charlie Intel, por exemplo, que lista um pouco das descrições, a Ironhide aparece como shotgun. Mas isso aqui, ó, esse gatilho aqui, ele é muito típico de rifle de repetição, tá? Rifle de repetição são aqueles rifles mais antigos, né? O rifle que você dispara e você usa um mecanismo, né, aqui no... Quase que no cabo, né? Você usa meio que uma empunhadura para colocar a próxima bala no cano. Isso aqui seria, então, um rifle semi-automático, tá? Como se fosse um... Como se diz ali. Uma FAD-14 e tal, não tão rápida, né? Esses rifles são de pump action, vamos dizer assim. Mas, enfim, tá escrito no Charlie Intel que é uma shotgun. Talvez, pra mim, seja uma espingarda ou coisa do tipo. Temos a Grave, que é um fuzil de assalto. Vem também junto com o Battle Pass, né? Isso aqui é no começo da temporada. Essas três aqui, ó, vem junto do Battle Pass, beleza? A Ironhide, a Grave e o Machado, o Battle X, tá? O Machado de Batalha. Essas três aqui vêm logo que a temporada liberar. Você pode comprar o Pass de Batalha ou você pode comprar os pacotinhos na loja se você quiser liberar o mais rápido possível. Já a Lapa, que é uma SMG e o Martelo, também com foice, tá? O Martelo a Foice, inclusive, referência histórica aí. A bandeira, né, da União Soviética e tal, referência ao comunismo, etc. Elas vêm no final da season. Não tá escrito aqui, ó, in season, né? Vai ser naquele, provavelmente naquela atualização de meio de temporada. Então é isso. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam das novidades, se são novidades o suficiente ou não. Eu até acho que é uma temporada com bastante novidade, tendo em vista que vem um COD novo por aí, né? Então, sei lá, geralmente a última temporada, na minha cabeça, é uma temporada na qual eles capricham menos. Então é uma temporada que até mostra muita coisa nova, muita coisa diferente. Não sei se é suficiente para sanar o nosso apetite de novidades para o Warzone. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e compartilhe, principalmente. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo, Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri